Olá companheiros, estamos aqui no Furadouro, vocês já sabem que o domingo de manhã é um dia clássico de motares, já estão aqui algumas das motos no Furadouro, porque eu vou falar de um assunto que nos interessa a todos, que é onde estão os novos radares de velocidade média, por isso fiquem aí para ver o vídeo, é três já companheiros. Pois é companheiros, vamos então aqui falar dos novos radares de velocidade média, porque o nosso estado, mais uma vez, está muito preocupado com a nossa segurança, muito preocupado em reduzir os acidentes, porque toda a gente sabe que com os radares de velocidade média, os acidentes vão ser muito, muito menores. Não é nada disso, pois não companheiro, o nosso estado só está preocupado em arrecadar mais uns milhões em multas, porque sabe que infelizmente a maioria dos portugueses são uns aceleras e vão cair que nem patinhos nesses radares, porque esses radares, ao contrário dos radares fixos, onde a gente, como vocês vão ver aqui no vídeo, a veranda, mas depois de passar o radar volta a acelerar, nesses radares ele mede a velocidade média que nós atingimos do ponto A ao ponto B, já, exatamente, existe uma câmara no início, que começa a fazer a medição e depois uma câmara mais à frente, mais uns quilômetros à frente, que termina, digamos, a medição. Faz então a conta da velocidade média que nós fomos, imagino, sem a hora, e se der acima, toma lá uma multinha mínima de 60€, e isso é bastante fácil de alcançar, por isso, o nosso estado não está minimamente preocupado em reduzir acidentes, porque não é isso que reduz os acidentes, como nós sabemos, uma das coisas que reduz os acidentes é dar formação às pessoas, como deve ser, é ter estradas em condições, eu já savo que nesta estradinha tinha feito um vídeo sobre este tema, por isso eu gosto de ir para aqui, para falar, companheiro, para falar no assunto, porque realmente a única coisa que eles querem é sacar multas ao pessoal. E nesta semana o Dando Rider fez aí um vídeo, e até deu notícia na televisão, que em França, após 11 anos, acabaram de retirar os radares de velocidade média. Porquê? Porque não tiveram efeito nenhum na redução de acidentes. Nenhum. E mesmo a nível das multas, foi um fiasco, porque como é óbvio, as pessoas informadas, e é isso que eu vou fazer aqui neste vídeo, eu vou-vos dizer exatamente onde é que estão nos radares de velocidade média, passaram a ter muito mais cuidado. Por isso, o resultado que o Estado pretende, provavelmente não vai alcançar. Entretanto, os 5 ou 6 milhões que já gastaram na compra dos radares para os seus amigos, para as empresas dos amigos, esses aí já estão pagos. Esse daí nós, amigos, companheiros, nós já pagamos. Foi o custo dos radares. Agora, se as multas vão pagar ou não o custo do radar, isso já é outro tema. Em Espanha, ou melhor, em França não pagaram. Por isso é que eles resolveram acabar com os radares de velocidade média. O que é que nós podemos fazer para evitar os radares de velocidade média? É pá, se passarmos lá nos locais onde eles estão, nada. Não é lógico, porque eles estão lá e eles vão fazer a medição. Eu também fico curioso como é que eles conseguem medir tantos carros que passam, por exemplo, na autostrada. Eu ainda há pouco passei na 25, tinha lá o radar de velocidade média, e ao mesmo tempo do que eu passaram 4 ou 5 carros. Ele consegue medir a velocidade de cada um desses 4 ou 5 que passaram no radar, no espaço de segundos? Eu tenho sérias dúvidas. Provavelmente ele foca-se num desgraçado, e esse desgraçado, se exagerar, se ultrapassar a velocidade média, vai apanhar com a multa. Porque eu duvido que aquilo tenha capacidade de controlar 4 ou 5 matrículas num espaço de 15 ou 20 segundos que passam no radar. Tenho sérias dúvidas. Pessoal, mas não vale a pena arriscar-me. Uma das coisas que vocês podem fazer é o que eu estou a fazer aqui. Eu vou com o Waze ligado. O Waze, como eu já disse num dos vídeos que eu falei aí das apps, que se deve usar quando andam no moto, vejam aí o vídeo no canal. O Waze, só um bocadinho, que vai aqui uma corredora, não sei se ela precisa de ajuda. Ai não, vai o único companheiro a ajudá-la. O Waze é muito eficaz relativamente aos radares, diz-nos os radares de velocidade fixa, diz também o radar de velocidade média, ele até nos avisa que temos que ir realmente a cumprir com velocidade média. E até diz os radares móveis, embora aí, como é lógico, nem sempre acerta, porque entretanto o radar pode já não estar lá. A mesma coisa se passa com o radar boot. Só que o radar boot, é muito preciso relativamente aos radares, mas tem que se pagar para ter o serviço completo. Eu comecei a usá-lo, mas tenho deixado de usar, porque eu tenho o Waze que tem isso tudo e não pago, por isso é muito melhor. E além disso, também serve de GPS, porque dá para a gente definir as rotas e ao mesmo tempo ver logo onde estão os radares. Companheiros, como eu disse, onde é o local onde vocês podem ver os radares? Se vocês entrarem no site da, salvo erro, Associação Nacional de Segurança Rodoviária, Tangas, estão lá exatamente onde estão os radares, eu vou colocar aí na descrição o link, e diz inclusive onde estarão os futuros radares, porque eles vão colocar mais, isto não fica por aqui, eles vão colocar mais, eles são quando encherem as estradas todas de radares é que ficam sossegados e a gente vai ter que começar a andar aqui nestas estradinhas secundárias, para ter algum prazer sem estar sempre preocupado se vai ser apanhado por radar ou não. Com isso, companheiros, pá, temos que ter cuidado, porque isto vocês já sabem que é tudo ao mesmo, que é sacar-me multas ao pessoal. Em nada, absolutamente nada, a velocidade média ajuda para haver menos acidentes, tanto se bate a 100 como se bate a 120, claro que os danos são maiores, quanto maior for a velocidade, mas se o condutor fizer as neiras, que é isso que acontece a maior parte das vezes, ela tanto acontece a mais de 100, a menos de 100, de 80, a velocidade não interessa, o que interessa era preparar bem os condutores. E meus amigos, ainda ontem, à minha frente, a minha esposa até comentou, olha esta, passar completamente aquelas guias raiadas, digamos, que existem quando nós saímos, por exemplo, num ramal da autostrada, o indivíduo, epá, enganou-se, enganou-se, sai e volta a entrar, não corta completamente as riscas, como o tipo fez à minha frente, mas isso não, isso daí não há multa, e esse aí pode continuar a fazê-lo, por acaso não vinha nenhum cá, quando ele entrou novamente na autostrada, mas se viesse, lá está ali um grande acidente, que poderia ter acontecido, mas aí ninguém apanha essa malta. Agora, o indivíduo que numa autostrada, em plenas condições, faz uma média de 110 de uma zona de 100, epá, é um assassino, há que multar o indivíduo, porque o indivíduo é um assassino, é uma tristeza, não é companheiros, isto cada vez mais, atenção, eu estou a fazer este vídeo, não é válido só para as motos, é válido também para os carros, eu também ando de carro durante a semana, e por isso, até muito mais sujeito a esse tipo de radares, do que ao fim de semana, em um modelo, eu evito, adialmente, as autostradas, quando ando de moto, eu gosto mais destas estradinhas nacionais, dão-me muito mais prazer, e como tal, epá, este vídeo vai servir para todos nós que andemos na estrada, seja eles motares, enlatados, todos que andam, digamos, sobre rodas, todos os jeitos, e não é só em autostrada, porque estes radares também podem estar em estradas, digamos, mais rápidas, como existem muitos na via cintura interna, e segundo estive a ver, eles fazem planos de colocar lá também radares de velocidade média. Por isso, companheiros, verifiquem aí o site, que eu vou deixar aí nas descrições, vejam onde estão os radares, usem o Waze, o outra app que vocês tenham, porque o que era mesmo espetacular, era que estes radares fossem completamente ineficazes, e as multas fossem o mínimo dos mínimos, para o Estado perceber, que se quer apostar na segurança rodoviária, é através de uma boa formação aos condutores, de uma fiscalização das manobras perigosas, e não do simples controle de velocidade. Não é a velocidade o maior motivo de acidentes, nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. O maior motivo de acidentes é a falta de civismo, a falta de formação e a falta de preparação dos condutores, e a falta de respeito, acima de tudo, para com os outros. Porque se nós tivermos respeito para com os outros, se tivermos cuidado, nós normalmente não temos acidentes. Os acidentes ocorrem porque alguém cometeu um erro, alguém me foi para a outra faixa, alguém fez uma curva e cortou, é lá, o que é que se passa aqui? Vejo uma lebra, passa-se aqui qualquer coisa, de certeza absoluta, mas eu quero é passar, não estou particularmente interessado em saber o que é que se passa aqui, mas estão aqui muitos carros, por isso passa-se aqui qualquer coisa. Temos aqui uma procissão, mas vamos acabar aqui o vídeo, eu sou Presidente da Câmara de Alvar, é uma bela localidade Alvar, que tem idealmente muitos recursos. Mas terminamos aqui o vídeo, companheiros, um grande abraço, boas curvas, e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri